A galáxia da Via Láctea é a nossa ilha de estrelas no universo. Nela, aproximadamente 400 bilhões de estrelas orbitam um centro de massa em comum e criam uma galáxia imensa que mede mais de 120 mil anos-luz de uma ponta a outra. Apesar de não ser possível obter uma imagem de fora da Via Láctea, sabemos muito sobre a sua forma estudando a maneira como temos braços da estrutura galáctica espalhados pelo nosso céu noturno. E quem assiste ao canal constantemente sabe que o centro da galáxia é bem difícil de ser observado, mas isso é o exterior, ou melhor dizendo, o que existe exatamente nas bordas da galáxia. No vídeo de hoje, vamos explorar um pouco mais sobre as regiões distantes da Via Láctea. Em nosso universo local, tudo tem um limite literal. O fim aproximado da atmosfera terrestre fica a cerca de 100 quilômetros acima da superfície. O fim do sistema solar fica nos limites da heliopausa, onde o vento criado pelas partículas carregadas que emanam do Sol entram em equilíbrio com o espaço interestelar. Mas e depois, qual é a próxima fronteira? Bom, temos também o nosso grupo local de estrelas próximas, mas a Via Láctea também tem o seu fim onde daríamos de cara com o espaço intergaláctico. Para estudar o núcleo da galáxia, os astrônomos acabam dando de cara com muitas nuvens de gás e poeira que acabam barrando boa parte da radiação eletromagnética que chegaria em nossos telescópios. E para driblar toda essa situação, eles acabam apelando para radiações de alta energia ou aquelas que possuem um comprimento de onda maior e conseguem desviar melhor dessas imensas nuvens de gás até o núcleo. O interessante é que naquela direção mais densa da nossa galáxia existe a chamada zona de evitação, onde pouco se sabe sobre o outro lado e hoje só rastreamos algumas estrelas mais distantes que estão por lá. Portanto, se o nosso objetivo é saber como são os limites da galáxia naquela direção, então falharemos muito e a tarefa fica ainda mais complicada de entender. Afinal, lembre-se que estamos tentando entender a estrutura da galáxia estando dentro dela e isso não é nada fácil. Um dos métodos mais interessantes que os astrônomos consideram para entender as questões do formato da galáxia é mapeando outras galáxias que podem ser parecidas com a nossa própria. Afinal, imagina só a seguinte analogia agora, você está dentro de uma casa cercado por paredes, mas você não pode ver o lado de fora da casa a não ser que você saia, mas nessa casa tem uma janela que você pode observar outras casas fora dela. Logo, você observando outras construções, então é fácil assumir que a casa onde você está não é tão diferente das outras. Obviamente, existem galáxias diferentes uma das outras, como as espirais comuns, as irregulares, espirais barradas que é o caso da Via Láctea e as galáxias elípticas. Voltando agora à analogia, para definir exatamente qual é o formato dessa casa, você pode olhar o formato das paredes, o telhado e tudo mais. Na Via Láctea, podemos ver o céu noturno por si próprio e como as estrelas estão distribuídas através de diversos braços galácticos que emanam de uma galáxia do tipo espiral barrada, ou seja, possui um formato espiralado comum, mas contém uma barra principal de estrelas muito brilhante. Essa é a nossa galáxia e assim sabemos como ela deve ser por lado fora, mesmo sendo impossível do ponto de vista temporal nós enviarmos uma sonda até lá fora para fotografá-la. Por sua vez, quando olhamos na direção contrária à parte principal da Via Láctea, encontramos uma região mais limpa e fácil de olhar em direção aos limites físicos da galáxia. Primeiramente, ela não possui um limite propriamente definido, mas o que acontece é que a população de estrelas vai caindo conforme vamos nos distanciando do centro. O sistema solar, por exemplo, está localizado a uma distância aproximada de 26 mil anos-luz do centro galáctico, em uma região da estrutura da galáxia onde é bem menos densa do que o núcleo. Porém, daqui de onde estamos, ainda é praticamente metade do caminho e faltam 30 mil anos-luz aproximadamente para chegarmos de fato nos limites da Via Láctea. Quando chegamos entre 60 a 80 mil anos-luz do centro, então a densidade de estrelas cai rapidamente e estamos oficialmente no espaço intergaláctico. Ou seja, as bordas da Via Láctea, apesar de não serem exatamente definidas e mudam de região para região, vemos que por lá o vazio reina cada vez mais que vamos nos distanciando. Certo, já entendemos como definir as bordas da Via Láctea, mas fica aí que ainda não acabou. Até aqui falamos da borda em relação à matéria bariônica, ou seja, aquela matéria visível que interage com radiação eletromagnética. Em simulações de computador publicadas por pesquisadores lá em 2020, eles chegaram à conclusão que a Via Láctea pode ser bem maior do que parece e os limites estabelecidos pela matéria comum são apenas o começo. Quando eles mediram os possíveis alos de matéria escura que poderiam existir ao redor do centro da Via Láctea, eles chegaram à conclusão que tais atrizá-los podem ter quase 2 milhões de anos-luz de diâmetro e acredite, eles podem interagir até com Andrômeda. Pois é, eu sei que é difícil entender essas conclusões que os astrônomos chegam, mas nada disso é tirado do nada, eles buscam observar movimentos estranhos em estrelas que não poderiam ser associados à matéria visível. Ou seja, o que resta para explicar é esse tipo teórico de matéria que absolutamente ninguém sabe o que é ainda, mas que algo existe ali, isso sim podemos afirmar. No caso do estudo de 2020, eles usaram a velocidade orbital de objetos que estavam se movendo ao redor da galáxia em várias distâncias para tentar definir a borda do halo de matéria escura. Chegando, através de de simulações, há esse número incrível de quase 2 milhões de anos-luz de diâmetro. É simplesmente fantástico imaginar que toda matéria visível é apenas o começo da Via Láctea. Não é à toa que a matéria escura é estimada para ser responsável de 26% de todo o universo contra 4% de matéria comum e 70% de energia escura. Por outro lado, a matéria bariônica mais distante que já descobrimos e que está ligada à Via Láctea são estrelas avulsas a mais de 700 mil anos-luz de distância. Um desses casos é a estrela ULAS J074425, localizada a 775 mil anos-luz da Via Láctea. Isso mostra, mais uma vez, como é complicado definir exatamente a borda da galáxia e da mesma forma que a atmosfera terrestre acaba oficialmente a cerca de 100 quilômetros de altitude, isso não quer dizer que não possam existir moléculas avulsas em altitudes superiores. Na realidade, já foram encontrados átomos do ar terrestre na altitude da órbita da Lua. Isso quer dizer que, apesar da matéria bariônica da Via Láctea para acabar cerca de 80 mil anos-luz do núcleo, ainda podem existir estrelas avulsas em meio a esse mar de matéria escura que existe ao redor da galáxia. A verdade, mais uma vez, é que o fim da galáxia não é exatamente definido, mas apenas a densidade de estrelas vai caindo conforme a distância. Bom, tudo o que vimos até aqui é um pouco sobre os limites da nossa própria galáxia, um lugar vazio, mas que pode nos revelar muito sobre a nossa própria ilha de estrelas no universo. Quando você for observar o céu à noite novamente, imagine quão solitária deve ser a última estrela em direção aos os limites da Via Láctea. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui que é muito importante e se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão e se inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!